Quero também registrar que o jornal O Globo de hoje revelou em matéria que o governo Bolsonaro está deliberadamente retardando a liberação de recursos para os estados brasileiros como forma de retaliação aos governadores estaduais. O gesto demonstra mais uma vez a insensibilidade, a intolerância e a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro de compreender a dimensão do cargo que ocupa como presidente da República. O presidente Bolsonaro mistura os canais e pensa que governar o Brasil é administrar a sua família. Não é, presidente. Governar o Brasil é ter sensibilidade e capacidade e visão para governar para todos os brasileiros, os que lhe elegeram e os que não lhe elegeram. Brasileiros de todas as partes do país. A atitude de retalhar os governadores de Estado porque têm cumprido o seu dever e a sua obrigação de atender a ciência e a saúde para proteger a vida dos brasileiros é um gesto deplorável. Eu espero que o presidente cumpra, se for capaz, a sua promessa de menos Brasília e mais Brasil. E cumpra também a sua promessa de obedecer o Pacto Federativo. São Paulo está ao lado dos outros 26 estados brasileiros para defender o interesse da população e, principalmente, a vida dos brasileiros. Presidente Bolsonaro, lembre que até o presente momento, 14 mil brasileiros perderam suas vidas. Volto a repetir, 14 mil brasileiros, presidente. 14 mil famílias perderam seus entes queridos. Não estamos numa brincadeira. Não estamos num campeonato de jet ski. Não estamos disputando tiro ao alvo. Não estamos fazendo churrasco no Jardim do Palácio do Alvorada. Estamos enfrentando uma gravíssima crise de saúde, de vida e de economia, presidente. O Brasil acorda assustado com as crises diárias, por agressões gratuitas, agressões à democracia, agressões à Constituição, agressões às instituições, agressão ao Congresso Nacional, agressão ao Supremo Tribunal Federal, agressões à imprensa, agressões e xingamentos aos jornalistas, agressões a ministros do seu próprio governo. Como o senhor fez e continua a fazer? Fez com Gustavo Bebiano, fez com Santos Cruz, fez com Sérgio Moro, fez com Luiz Henrique Mandetta e agora fez também com Nelson Teich. Presidente Bolsonaro, governe. Administre o seu país com equilíbrio, com paz no coração, com compreensão, com discernimento e com grandeza. Pare com agressões, pare com os conflitos, pare de colocar o país dentro de um caldeirão interminável de brigas e atritos. O país, para vencer a pandemia, precisa estar unido e precisa estar em paz. As informações de hoje do governo de São Paulo.